O dia 3 de Itamuz, no calendário judaico, marca o falecimento do Hebe Menachem Mendel Schneerson, em 1994. Este ano, completaram-se 15 anos sem o Hebe. Em seu primeiro discurso como líder do movimento racídico, ele afirmou Os três amores de nosso povo, o amor a Deus, o amor pela Torá e o amor pelo nosso semelhante, são na realidade um único e mesmo amor. Com essa afirmação, visava disseminar o judaísmo e abraçar todo e qualquer judeu, não importando de onde viesse ou que ideias tivesse. Ensinava que vivemos em um mundo onde as ações são de extrema importância. Uma outra característica do Hebe de Lubavitch era sua preocupação com as grandes causas da humanidade. Em homenagem ao grande líder, vamos mostrar uma contudente e surpreendente declaração do Hebe feita em 1986 sobre o aquecimento global e energias renováveis. O Hebe de Lubavitch é em short supply, e a modernidade não pode funcionar sem ela. Mas o maior generador de energia é livre. Nenhum país pode cairá-la como seu próprio, e nenhum governador pode cairá-la outra nascida a outra nascida. O Hebe de Lubavitch é em Libros. E aí 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 E aí